Exatamente nesse local aqui onde eu estou, é a Avenida Nossa Senhora da Penha e exatamente aqui nesse ponto havia um grande, imenso monte de entulho. Na verdade dois, um logo ali adiante, que foi trazido para cá e deixado aqui durante um certo tempo. Nós procuramos a Secretaria de Obras e a resposta foi que eles iriam fazer o serviço, nós passamos hoje aqui, o trabalho foi feito, a Avenida está nesse ponto aqui. Obviamente dá para ver pelas imagens, ainda não é uma via que dá para receber rolamento e trânsito de veículos. E justamente isso que pega aqui nesse ponto, porque do outro lado de lá, o Fabrício vai mostrar para o telespectador, é a sequência da Avenida. E ali está acontecendo o tráfico na contramão, quer dizer, o pessoal acaba fazendo uma via de mão única, uma via dupla, justamente porque esse ponto aqui não recebe o rolamento e o tráfico que precisa receber. E por causa disso, nós trouxemos aqui no local o Secretário de Obras do Zé Rádio, que acompanhando a situação aqui, já veio aqui, providenciou a limpeza. E ele vai noticiar para o telespectador e para a região aqui, algumas medidas que vão ser tomadas em relação a esta avenida, para que ela possa receber o fluxo de veículo, para tirar ali a contramão da via, né Zé Rádio? Justamente, a primeira coisa que nós fizemos foi a retirada da montanha de entulho que existia aqui. Então, essa avenida, ela é uma avenida que deveria ser asfaltada. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi a retirada do entulho, tornando transitável, em parte, esta avenida, esta parte da avenida. Agora, a partir de segunda ou terça-feira, nós vamos cascar essa rua, nós vamos patrolar ela, deixar ela em condição de um tráfego intenso nessa rua. Música